O Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os dias nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o dias azul, ouro azul. Aqui virou o São Paulo. Antes o povo se enganava. Ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha. Só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo. Não tá conversando, não tá se empancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de sete da manhã. Fica até dez horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que você se tira a férias, alguma coisa ou não? É só do carnaval e final de ano. Tu já passou por carnaval aqui? Muito já. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeiro, não é verdade. Oi, a geladeira! Uma deline emprestada. Ah, juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, sete e quente. Admiro os crente. Dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí, sem culpa e sem chance. Vem pra via bom, via nessa sem saber. Vida louca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.